Aqui tem essas canetas Que são Como que fossem os markers Igual aquela caneta Que marca texto Ela vem em forma de caneta Isso é um material recente Recentemente foi colocado no mercado Ele vem Elas vêm assim Tem todas as cores Essa daqui é da Unsure Newton Que legal, a pontinha dela é bem fininha Tem o lado Que a ponta é um pouco diferente Ela é um pouquinho mais grossa Enfim, vou mostrar aqui pra vocês Olha isso Ela faz uma linha fininha Essa daqui A gente pode fazer uma linha mais grossa E Que legal, eu posso Chegar aqui com o pincel Aquarela Então se eu quiser, essa linha aqui Eu dissolvo ela por completo Ou Eu posso deixar ela assim E brincar com essa história dos markers Se é super bom pra ilustração Ou se você tá fazendo algum quadro Que você precisa De detalhe Olha só Eu posso usar no papel seco Ou quando ele tá molhado Olha lá Tá vendo? Ela já vem com Olha isso Que legal É como que Ela funciona como que uma tela mesmo Olha só Bem aguado A hora que eu coloco aqui Ela espalha É um material Muito legal E aí